As câmaras da TV Assembleia foram até a cervejaria Mangueiras, localizada no setor oeste em Goiânia, para registrar um evento especial. Funcionários e clientes se reuniram para uma noite de reconhecimento e celebração. Foi comemorado em grande estilo os 37 anos do estabelecimento. Agradeço demais o reconhecimento, eu acho que a gente realmente faz parte da história de Goiânia, nós estamos aqui há quantos anos, né? E é muito gostoso estar recebendo essa homenagem e o reconhecimento de uma vida. É uma história, mas que se envolve com a minha própria história e da minha vida. 95% das empresas, bares e restaurantes que existem hoje, daqui a 5 anos não vão existir mais. Então você vê um Mangueiras funcionando dessa forma. Construir essa história de 37 anos é de bater pau e me admirar. A proposta foi do deputado Virmontes Cruvinel, também coordenador da Frente Parlamentar, em defesa do empreendedorismo na Alego, que entregou o certificado de reconhecimento ao dono e dois funcionários da cervejaria Mangueiras. Pessoas do perfil do Zé Maria, aqui com Mangueiras tradicional, bar e restaurante em Goiânia, que tem uma história bonita, muita oportunidade de emprego, de renda, de entretenimento, e é mais um destaque, um incentivo para que modelos de empreendedores como esse possam aí ser valorizados e apoiados também pelo poder público. Isso demonstra a capacidade, o vigor dos bares e restaurantes no nosso município, no estado de Goiás. O segmento de bares e restaurantes é o que mais emprega no Brasil, em Goiás e em Goiânia também. Nós contribuímos muito com a atividade econômica do nosso estado, da nossa capital. Fundado por José Maria de Oliveira em 1987, o bar tem um ambiente arejado e descontraído. O destaque? A brinquedoteca de 300 metros quadrados. Os pais vêm para cá agora, atrás dos filhos, e os filhos é que tem que chamar os pais, os pais é que tem que chamar os filhos para ir embora, porque os meninos não querem ir embora, porque ali é muito divertido, tem muita opção, a gente tem as meninas que monitoram, tem a babá para ficar com os meninos pequenos que precisam de cuidado, isso é maravilhoso. Fabrício Amaral, secretário de turismo em Goiás, destacou a importância de estabelecimentos como esse para a economia e turismo do estado. A alimentação fora do lar é a base do turismo, são quase 10 milhões de empregos hoje gerados no Brasil, um milhão de empresas, é a base do turismo no estado de Goiás, a gastronomia é referência aqui para os nossos turistas, então o papel nosso, o nome do governador está aqui prestigiar e deixa um abraço carinhoso do estado, vida longa aí ao Mangueiras.